Vamos ao vivo com o Israel Espíndola? O Israel Espíndola tem mais informações pra gente. Israel Espíndola, qual é a informação agora? Bom dia novamente. Oi Ana, muito bom dia. Estou aqui na matriz da Igreja Católica Sagrada do Coração de Jesus, bem no centro de Três Lagoas, pra falar aí de solidariedade neste Natal, viu Ana? É uma ação que a Igreja aqui está fazendo, uma rifa, e toda essa verba será revertida aí para a filantropia. Sobre esse assunto eu converso agora com o Padre Rogério Fernandes. Padre, muito bom dia. Vamos direto ao ponto. A rifa já está sendo vendida, mas quem quiser comprar ainda há tempo. Com certeza. Pra nós uma alegria neste Natal, nos preparando, realizar esse show de prêmios que tem a finalidade de ajudar em todas as obras de evangelização da nossa comunidade, bem como também a manutenção de tantos projetos que aqui realizamos. Para participar é só entrar em contato com a paróquia, telefone 3521-2290. Você pode adquirir o número facilmente, concorrer aos prêmios e colaborar com a solidariedade. Agora, quando é que acontece esse show de prêmios, Padre? No dia 24, na noite de Natal, nós estaremos aqui na igreja e após a Santa Missa, teremos então o sorteio de todos os prêmios, alegrando o Natal aí de tantas famílias. Padre, pra gente encerrar, como que está a programação para este Natal aqui da Matriz Sagrada do Coração de Jesus? No dia 24, nós teremos a solenidade da noite do Natal, às 8 horas da noite, às 20 horas. E depois, no dia 25, temos a Missa às 19 horas, que é o sábado, horário normal da nossa comunidade. E no domingo, Missa às 9 da manhã, às 5 da tarde e às 7 da noite, aqui também em nossa Catedral. Tá certo, Padre. Muito obrigado pelas informações. Então, tá aí essa oportunidade de você ajudar a filantropia da igreja e também a concorrer um prêmio aí no dia 24. Basta procurar aqui a Secretaria da Igreja Matriz para adquirir aí os seus números. Ana? Ana? Ana?